Minha saudação a você, a todos, que Deus abençoe e proteja. O Evangelho de hoje, Marcos 9, 38, 43 e outras passagens, nós lemos, e quem vos der de beber um copo d'água, porque sois de Cristo, diga-vos em verdade, não perderá a sua recompensa. Mas todo o que fizer cair no pecado a um desses pequeninos, que creem em mim, melhor fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta no pescoço, e o lançassem ao mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta-o. Melhor que é entrares no reino aleijado do que tendo duas mãos, íris para a geena, para o fogo inextinguível. Palavra da salvação. Jesus. Ali está com os apóstolos, ensinando, orientando-os. E aí, vem que pessoas que não estão ligadas a ele diretamente, em nome de Jesus, estão fazendo milagres, ou ainda expulsando demônios. E chegam a Jesus e falam, como? Vamos proibí-los? Jesus olha o coração, olha o total da pessoa. Nós olhamos só o exterior, olhamos só o ato exterior da pessoa. Não colocamos este ato no conjunto todo, no todo da vida daquela pessoa. E aí, Jesus vê todo aquele esforço, todo aquele desejo da prática do bem. E talvez, ali vendo alguém sendo prejudicado, sendo conduzido pelo maligno, a compaixão dele faz com que fale em nome de Jesus, em nome dele, expulsando-o. Aí está algo importantíssimo para nós. Também nós que seguimos Jesus, não é simplesmente repetir as suas palavras, não é falar da boca para fora. Essa palavra do Senhor deve brotar do nosso coração, vir lá de dentro da nossa alma. E então, o que falarmos, será sim uma expressão própria do amor, o benevolente de Deus. E isto não devemos proibir a ninguém. A ninguém. Vamos pedir a Ele. Essa sinceridade de alma, essa pureza de coração, essa vivência interior da mensagem de Jesus. Vamos vivê-la. E aí proclamamos. E essa proclamação atingirá, será eficaz, no sentido de realizar o que ela significa. Porque o poder da palavra de Jesus é sempre uma força que transforma, que modifica, que eleva e que purifica. Por isso, falemos, segundo Deus, segundo Jesus. Paz e bem. Música 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 A CIDADE NO BRASIL